O SEBRAE lançará na próxima semana a chamada pública de subvenção econômica para selecionar uma empresa inovadora que possa desenvolver um serviço digital de automatização do processo de interpretação e resposta a dúvidas técnicas ou empresariais dos pequenos negócios. O desafio é interpretar as perguntas por meio de uma solução inovadora e responder aos questionamentos de forma natural, assertiva e integrada, com base nas informações contidas em um banco de dados. Para participar do edital, a microempresa ou empresa de pequeno porte deve ter uma receita bruta anual igual ou inferior a R$ 4,8 milhões. Toda a seleção ocorrerá de forma online. Serão pré-selecionados cinco finalistas que receberão uma parcela de recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de um mínimo produto viável, que será objeto de avaliação para a escolha da finalista. As inscrições começam no dia 28 de abril e vão até 28 de maio, através do site do SEBRAE. Reportagem em Poliana Fontenelle. E aí E aí